a regra é claro! Aqui nas horas é norte! Pô! A regra é claro! Aqui nas horas é norte! Quem ta de lotão! fruit quem ta de lotão? Forte! Quem ta de lotão? Forte! Quem lutar? Quem tá de lotão? Forte! 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 Quem lutar? Forte! Forte! E se eu não te vou sofrer, o que eu não sei você é melhor Por que o seu sonho está melhor, esse bromo no versa que eu não Eu não uso o seu me perdi Eu só sou o formar o bralho que não pede Peraí, não me não osifyam, eu não me dormi no sentido Peraí, não me dormi no sentido Por que o seu sonho tá melhor, é melhor pra me dar no sentido Peraí, não me dormi no sentido Peraí, não me dormi no sentido Tá sentindo Tá sentindo Não posso tá Demora mais o dia Tu escolhe que tá de um É forte, é forte É forte, é forte É forte, é forte É forte que eu É forte, é forte Posso, posso, posso Posso, posso, posso Posso, posso 065 Parou pra esbutar Igual não tem Melhor no ar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.